95, assim como os raios das cores são visíveis, do mesmo modo, você tem que se tornar uma personificação de diamante, isso significa a forma de anjo. Então, conforme você anda e se move, outros irão ver você irradiando raios dos oito poderes. Alguns terão os sentimentos do poder de tolerância a partir de você, outros terão o sentimento do poder de tomar decisão a partir de você. Alguns terão um sentimento, outros terão outros sentimentos de poder. Quanto mais vocês praticarem isto, por exemplo, o novo ano começa e amanhã o jubileu de diamante também começará. Então, a partir de amanhã, isto é, o mês de janeiro, se você praticar a forma angélica no primeiro mês, A sua prática irá aumentar mais, mais a partir do segundo mês. Quanto mais vocês praticarem isto, mais os outros terão o sentimento a partir de você. Você entendeu? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Amém. 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 mas também como usar as coisas de uma forma valiosa não é simplesmente o tipo de doação, doação mas é usar isso de uma forma valiosa é doar na hora certa para a pessoa certa da forma certa a tarefa de casa hoje é interessante é se tornar livre do conhecimento dos desejos nós temos que olhar para o nosso coração quais são os desejos que tem no coração desejos grosseiros desejos sutis espirituais facilidades conforto são muitos diferentes tipos de desejos alguém me perguntou qual a diferença de desejos e desejos viciosos e votos e desejar votos e uma pessoa me disse me envie bons sentimentos bons votos e isso é diferente de desejo ter bons sentimentos por uma determinada pessoa mas ter bons sentimentos para todas as pessoas e não só por um pouquinho ou um ou outro mas para todos e nós temos que atingir esse estágio de ter bons sentimentos por todos eu gostaria de ter de ver o bem de todos de ver que todos estão bem todos a cada filho de Baba tem que usar isso de uma forma valiosa e não para algumas pessoas almas mas para todas as almas que tem que se tornar dignos e todos tem que se tornar dignos ela está falando que todos precisam celebrar não apenas um pouco e não comemorar só apenas o aniversário mas tornar constante eu quero essa alma ou ter esse relacionamento ter o desejo de que os parentes se tornem filhos de Baba mas torne o eu livre o que quer que Baba queira vai acontecer porque se eu tenho interesse de trazer alguma coisa para uma determinada pessoa isso se torna um karma mas se aquela alma fizer esforço e fazer ações criar ações elevadas Baba não interfere na conta kármica de ninguém então é muito interessante e para se tornar constantemente cheio de sucesso e ser uma personificação de sucesso para se tornar uma personificação de sucesso torne o seu estágio livre do conhecimento dos desejos tem que ter pode ter pensamentos puros mas não desejos quando a alma não está preenchida definitivamente vai haver desejos é porque a alma não se tornou completa que o desejo vem ela não se tornou completamente ignorante do conhecimento dos desejos nós temos que nos tornar preenchidos completos nós já somos ou temos que nos tornar ainda completos nós temos todos todos os tesouros nós somos uns masters então ser um master significa ser completo cheio e através disso a gente vai reivindicar o nosso estágio o nosso status outra coisa e se tornar uma personificação é muito interessante como nós entendemos é muito interessante como nós entendemos o eu eu sempre sinto que cada um de nós cada um de nós cada um de nós cada um de nós já somos plenas mas nós temos que nos tornar conscientes disso então quando nós trazemos isso para a nossa consciência isso começa a se tornar parte da nossa consciência de que nós somos completos e a gente começa a se tornar livre dos desejos do conhecimento dos desejos nossa acho que é melhor isso até faz muito tempo que eu que eu não venho nesta congregação estava pensando outro dia Didi você disse que a melhor saudação é um chante para você aqui é ontem para você mas eu realizei que todos os dias a Viac-Tipari-Var é global então diferentes os horários a gente eu não sei se ignorante do conhecimento de desejo mas eu tenho que confessar que eu estava pensando nos últimos dias que de vez em quando eu gosto de conectar com você e trocar saudações e eu estava realmente sentindo eu queria ter um momento de saudação com você e eu estava pensando não é possível porque você está em Maduban e daí se você me ligou e disse você pode vir então eu não sei se isso era um desejo ou foi uma atração mas eu estou muito agradecida por poder dar um reloj para você hoje muito precioso eu não acho que isso é um desejo porque na idade da confluência o amor espiritual a conexão comunicação é muito importante e é uma necessidade da alma você sente essa atração para estar junto então eu não acho que isso é um desejo não se se reprima por isso isso é um pensamento puro e por isso que imediatamente foi preenchido você não teve que fazer esforço assim muito uma fortuna muito grandiosa e junto com isso eu tenho realmente sentido a fragrância de Madhuban vindo através dos sêniores eu não sei se você sabe mas você estava falando de restrições outro dia então nós estamos tendo um problema com receber visa para a Índia visto mas eu estou recebendo muito simplesmente de ver você aí muito obrigada ao drama eu tenho uma primeira pergunta que é mais global mais ampla eu não sei sobre você mas eu acho que cada mês nós temos um tema e a cada mês eu penso nossa esse tema é incrível e a gente gasta um mês no tema e outro tema vem eu eu estava tendo um momento sobre isso eu sei que que você é tal estudante que pratica que pratica mas qual a sua experiência de ir para cada um desses temas a cada mês o que eu o que eu sinto é que cada dia é como a mesma flor que eu tenho mas as pétalas são adicionadas adicionadas e então se torna plena eu não estou vendo mesmo essa questão de tomar tornar se eu estou me tornando ou não uma corporificação de solução mas se eu fizer cada dia um pouquinho da lição de casa então algum tipo de preenchimento ocorre então não é apenas é como um entendimento profundo de se tornar a corporificação e todos devem estar mudando ou movendo em direção a essa plenitude a cada dia qualquer pequena coisa que façam a gente às vezes não é capaz de fazer muito mas ainda alguma coisa alguma coisa a gente alguma coisa definitivamente vai fazer vai se tornar parte da alma baba disse esses tesouros para acumular a sabedoria tesouros tesouros das palavras então ao ouvir Didi eu literalmente sinto que a cada momento é como se ela estivesse dando bênçãos pela então quantos de vocês sentem isso que vocês estão recebendo bênçãos e uma semente está sendo plantada e definitivamente a gente vai se tornar pleno isso é tal bênção nós nos sentimos tão empoderados em vez de em vez de ficar pensando ah eu não consegui fazer toda a lição eu acho que tanto está sendo acumulado tantos de vocês são tão consistentes em estar juntos nesta jornada e quando ela olha ela vê um jardim com flores muito bonitas então nós vemos todo um buquê e as palavras funcionam como bênçãos porque alguma coisa que você então eu sempre pergunto por inspiração e você compartilha sobre ser fácil ocupado e leve eu sei que você eu não sei se você se lembra talvez você tenha mudado essa inspiração mas pra mim isso foi como uma bênção eu me sinto assim tantos brâmins ficam dizendo eu estou tão ocupada tão ocupada mas e eu fico em vez disso dizendo eu sou fácil sou ocupada e sou leve e existe tantas palavras tanto poder nessas palavras você sabe o que é que Baba diga se você colocar isso na prática e colocar e se tornar a personificação então definitivamente isso se torna uma bênção para a alma sim eu acho que as palavras que nós compartilhamos uns com os outros porque na Índia quando as pessoas elas compram um rosário para cantar e quando eles vão para Haridwar eles eles têm lá rosários e alguns são muito caros não por causa das contas mas por causa de cantar então as pessoas simplesmente sentam e ficam cantando e assim eles dão um preço muito mais caro e eles dizem por que é tão caro porque isso já foi usado mil vezes porque como se cada bênção já estivesse preenchido de bênçãos então da mesma forma as palavras de Baba o tanto quanto nós cantamos resolvemos ou tornamos parte de nós quando elas são faladas se tornam como bênçãos para todos e é isso que nós temos que fazer em um serviço isso está conectado com outro pensamento que eu estava tendo em termos tesouros diz para usar todos os tesouros de uma forma valiosa então é um vídeo que estava mostrando cada um dos tesouros a mente a sabedoria espiritual através das palavras você acha que primeiro usar nós devemos primeiro usar tesouros para o eu apenas conectado ao que você estava compartilhando sobre ser a corporificação baba diz você tem que se tornar pleno e completo então primeiro eu tenho que tornar esse tesouro meu tesouro de baba então é fácil de compartilhar tesouros eu acho que eu sempre penso que baba é aquele que dá mas eu sempre acho que baba quer que nós nos tornemos iguais a ele a nossa capacidade de compartilhar também deveria estar aumentando então nós temos que usar os tesouros para o eu tornar os nossos tesouros plenos e então compartilhar com outros mas compartilhar com outros se existe o sol o sol dará luz não é uma questão de eu compartilhar com outros simplesmente seja leve de outra forma os possam experimentar experimentar é mais importante para o eu e para os outros muito bonito porque quando as pessoas vêm aqui se você sente que mil tem que comer mas é tanto mas a vibração de felicidade pacífica faz com que eles sintam como se eles estivessem no paraíso e eles não se importam de ficar meia hora esperando pela comida mas como ontem eu dei aula em xantivã eu estava compartilhando o tole por 45 minutos porque muitos em xantivã todos estavam na fila com muita paciência então não existe algum tipo de energia que os motiva a fazer isso de outra forma eles simplesmente poderiam dizer esqueça sobre esse tole eu não vou ficar aqui esperando meia hora nessa fila mas eles vieram tomaram um tole com muito amor então é interessante ver quando existe amor existe alegria então você não se importa então voltando para o amor no momento gostaria de perguntar a você um dos tesouros que Baba fala Baba fala que através do intelecto compartilha o tesouro do tempo você pode desempacotar isso o que significa isso algumas almas estavam compartilhando esse pensamento foi deixado um pouquinho não resolvido veja quando nós eu tenho que pôr isso em palavras você tem algum pensamento meus pensamentos são tão primitivos comparados com eu tenho tempo a gente pode voltar para isso você primeiro compartilha eu não sei simplesmente pedaçando isso o intelecto parece parece ser a parte de nós que sente tudo claro então para realmente entender cada momento quão quão precioso aquele momento é o intelecto não necessariamente pensa mas ele sente naquele momento e nos inspira o que será a melhor atividade ou expressão para aquele momento para poupar tempo ser eficiente é preciso e benevolente então você também já falou sobre ser bem consciente e tricaldache também é uma coisa que toca o intelecto você não ser você fala muito sobre não ser consciente da destruição mas tornar esse momento mais digno mais eu acho que esse é o meu revolvimento primitivo sobre isso então eu acho que planejar para a família planejar para a congregação é gastar tempo então se a gente medita está junto a gente quer o bate global quanto tempo é gasto para planejar o bate global e também tecnicamente ou espiritualmente então fazer para a família gastar tempo para a família isso é o que Baba quis dizer quando você usa o tesouro do tempo para a família então usar o tesouro do tempo constantemente para a família nós temos que fazer isso outros tesouros que Baba tem falado tem falado bastante sobre o tesouro do Drishti a visão que você através do Drishti você pode promover transformação então agora voltando para o amor eu acho que o coração do amor é é o papel do amor você quer compartilhar sobre o Drishti e o coração eu acho que o que Baba menciona alguns poucos tesouros não todos nós deveríamos fazer uma lista e você mencionou dois amor que é muito importante mas nós vemos que as almas quando elas estão se tornando perfeitas a gente sente que elas estão indo além e o Drishti delas dá tanta presença de Baba e isso é muito poder e também muito poder e alguma indicação através do Drishti tudo está ok então valem tudo está ok valem então quando eu quando a gente se encontra com a Dada Rata Morrini é como tudo está ok olhando para ela o pensamento vem os olhos dela o Drishti dela realmente dá o sentimento de contentamento o sorriso dela a face dela existe felicidade e aqueles que estão se tornando perfeitos nós tivemos aqui algumas no Bridge Moran era período da noite eles fizeram tudo para o dia algumas qualidades essa de ir além agora você não sente que está conversando sobre alguma coisa é muito silêncio profundo é muito amor eu acho que quando nós estamos alcançando esse estágio de perfeição existe mais e mais silêncio menos palavras e um Drishti poderoso e também amor amor isso que eu experimento eu acho que isso que nós também sentimos a partir de você é muito inspirador eu não sei se eu tenho tempo para mais uma pergunta sim você eu notei que você tem falado muito sobre ser a corporificação de sucesso é ter um estágio pleno e a gente ouve as almas perguntando aqui qual a diferença entre sucesso e vitória a diferença entre sucesso e vitória existe muita diferença porque sucesso como o Baba mencionou neste momento é se tornar completo entre o que quer que venha você tem que ser vitorioso sem vitória você não pode ser bem sucedido vamos dizer que eu comece a fazer alguma coisa e exista obstáculos mas você então está superando isso isso é vitória então primeiro tem que haver vitória e então sucesso mas elas são coisas diferentes são duas coisas diferentes eu tenho que ser uma joia vitoriosa e também tenho que ser uma pessoa bem sucedida o Baba disse porque essas são coisas são coisas muito sutis não necessariamente maia mas poderiam ser obstáculos algumas vezes poderia ser pessoal ou de fora mas existem obstáculos sutis que vem mas eu tenho que me relembrar que eu sou uma alma vitoriosa eu já recebi vitória e eu estou me movendo em direção a um estágio de perfeição eu tenho que compartilhar aqui meu tesouro profundo neste momento através de Aviakti Parivar Baba encontrou uma forma de tocar os nossos corações eu gostaria de convidar todo o Aviakti Parivar aqueles que estão aqui agora dar o tesouro da apreciação através de um gesto nós fazemos isso e isso isso e isso dando o tesouro da apreciação realmente apreciação profunda neste momento Adidi obrigada 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 um chante um chante a todos um chante um chante a Aviakti Parivar obrigada 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 uma conversa que realmente nos beneficiou muito então Baba ouviu o seu pensamento então o que que é que eles que vocês pensem os pensamentos são ouvidos por Baba então então a gente agradece também a toda a família Baba então amanhã é sábado a agenda desde a Meritiv ela é três e meia às quatro e quarenta e cinco a meditação começa às seis depois a leitura da Mulher em Rinde amanhã é sábado então um chante essa é a Mulher Aviakti de vinte e sete de setembro de mil novecentos e setenta a revelação a revelação da verdade com o poder do amor o que tem sido resultado até agora qual tem sido resultado até agora você tem tantos poderes através das suas palavras ou você dá muito amor algumas vezes você fala de uma forma muito leve e às vezes você fala de uma forma muito rude entretanto qual deveria ser como deveria ser deveria haver correntes de amor em cada palavra então não importa quão amarga sejam as palavras que você fale elas tocarão o coração entretanto eles não verão isso como amargo eles verão como sendo a verdade no presente se você falar palavras muito diretas essa 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 forma direta será visível como uma forma muitos como vocês são pessoas que tem arrogância e insultam outros de um lado continue a alertá-los e de outro lado continue a dar amor e com amor eles não vão sentir que estão sendo desrespeitados mas eles terão experiência de que nós temos misericórdia pelas almas o sentimento de desrespeito será transformado e eles experimentarão compaixão então os dois tem que estar juntos é dito que você tem que ter o chinelo de veludo então junto com o serviço deveria haver muita misericórdia e junto com isso deveria haver também felicidade de corrigir as coisas que estão imprecisas vocês tem que dar a eles tudo de uma forma muito clara mas com amor ao ser a corporificação de amor eles serão capazes de experimentar a forma de uma mãe do mundo assim como uma mãe dá ensinamentos usando algumas palavras para os seus filhos e ainda assim por causa do amor da mãe essas palavras não são experimentadas como muito diretas ou amargas eles entendem que a mãe deles tem amor por eles e é apenas está apenas trazendo benefício a eles da mesma forma não importa quão claramente vocês falem com eles em palavras eles não experimentarão aquelas palavras como sendo muito fortes portanto vocês tem que fazer serviço enquanto sendo igual em ambas as formas apenas assim sucesso no serviço se aproximará não importa onde você vá seja destemido seja a corporificação do poder da verdade e vá como um oficial da autoridade todo poderosa do governo do governo autoridade então vá e fale com essa intoxicação fale com essa intoxicação e olhe para tudo com essa intoxicação com esse júbilo nós somos os servos daquele com essa consciência torne aquilo que é impreciso preciso você tem que revelar a verdade não escondê-la entretanto tem que haver igualdade em ambas as formas quando você vê alguém ou quando você ouve alguma coisa você vê e ouve aquilo com o sentimento de misericórdia ou com a meta de aprender deles ou copiá-los as almas de hoje que experimentam felicidade temporária são reveladas como aqueles que tornaram os elementos dos seus servos qual que é o seu estágio quando você os vê aquelas almas foram reveladas no palco como aquelas que tornaram os elementos dos seus servos é por isso que vocês deveriam fazer o mesmo ou nós também deveríamos promover transformação de nós mesmos assim como eles se você tem esse pensamento o que você chamaria isso os filhos do doador copiam os mendigos não importa quanta pompa esplendor aquelas almas tenham na sua frente ainda assim no futuro eles serão revelados na forma de mendigos todas essas almas receberam algumas poucas gotas de poder dos filhos doador eles procuram as poucas gotas de poder de vocês e o resultado dessas gotas é que os elementos se tornam seus servos entretanto ao ver aqueles que tomaram apenas poucas gotas então o que os filhos do oceano se tornam eles se tornam impressionados em apenas pouco tempo todos eles se curvarão nos seus pés eles serão eles ficarão ansiosos para virem se curvar para ser para continuar depois um chante use every treasure use cada tesouro de uma forma valiosa e se torne uma corporificação de sucesso ignorante do conhecimento de desejos para ser constantemente cheia de sucesso e ser uma corporificação de sucesso torne o seu estágio aquele de ser ignorante do conhecimento de desejos se você não for uma corporificação de sucesso você não será capaz de tornar os pensamentos das outras almas bem sucedidas os pensamentos bem sucedidos as outras almas bem sucedidas aqueles que não estão plenos definitivamente terão desejos porque é assim apenas quando vocês se tornam completos é que vocês têm o estágio de ser ignorante do conhecimento de desejos do conhecimento Amém. Sada successful Và safalta murat Banane ke liye Apanee stage Iccha maatram avidya ki banao Agar swayam Safalta murat nahi hoonge Tau anek atmao ke sankalp ko Safal nahi kar sakenge Jho sampan nahi Uuski icshain Zaroor hoongi Kiyonki sampan hoonay ke baad hi Iccha maatram avidya ki Stage aati hai Om Shanti Om Shanti